Fala pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo, lançando ele na madrugada, porque eu quero fazer uns esclarecimentos aqui também e responder algumas coisas que devem ter ficado meio soltas no último vídeo, lista top 5. Galera, falando da TS9, vamos iniciar aqui, mas antes deixa eu te explicar só porque eu tô gravando isso de madrugada. Eu acabei de chegar da UTI, meu pai infelizmente sofreu um acidente, viu galera? Eu fiquei muitas horas ali apurado, tô desde as 6 horas, eu lancei o vídeo e eu fiquei sabendo da notícia, então foram horas terríveis, mas graças a Deus ele está bem, até recebeu alta, mas ainda tem o perigo de traumatismo craniano. Ele tá bem deformado, viu pessoal? Machucou bastante a cabeça, mas enfim, não é assunto disso aqui. Eu quero esclarecer algumas coisas que muitas pessoas, não sei se confundiram ou se o problema foi meu de não ter explicado direito. Às vezes eu resumo os vídeos e pode dar ambiguidade. Vamos explicar primeiro a TS9, muitas pessoas acharam que eu tava falando mal ou que eu não gosto da TS9. Galera, eu acho ela legal sim, eu gosto dela, eu fiz um vídeo falando dela, mas na minha lista pessoal das 5 pistolas em 9mm, eu não acho ela tão interessante quanto a PT9 II e nem a Bell MD1. Isso significa que ela é ruim? Que é verdade? Que ela é a terceira melhor pistola? Que ela não chega no primeiro? Não galera, talvez você que esteja me assistindo, você ative muito melhor, você se adapte muito melhor com a TS9 do que com qualquer outra ali da lista. Então aquilo lá é quanto a minha experiência e quanto a mim, nem sempre o que for bom pra mim pode ser bom pra você. Galera, quanto aos problemas, eu vi 3 casos de amigos, 2 levaram pra fábrica, arrumou, voltou tranquilo, 1 tentou mudar a forma de munição ali que tava usando, não tem mais informações se ele mandou pra fábrica ou se voltou a funcionar. Eu não sei que ele não usa ela tanto, ele tem várias outras, mas enfim, o fato de uma arma der problema na mão de uma pessoa não significa que a que vier pra você, ela vai dar o mesmo problema ou que ela vai dar problema. Eu gravei um vídeo só falando disso, eu não vou estender esse assunto aqui, mas não significa que uma arma deu problema, quer dizer que todas daquela marca ou daquele modelo vão trazer problemas ou até iguais, beleza? Às vezes acontece, azares acontece, a pessoa compra uma BMW novinha ali da concessionária e pode estragar com poucos quilômetros dos rodados, infelizmente acontece, mas enfim, azar é azar. Eu mesmo já tive duas armas que chegaram novas e vieram as duas com problemas, mas enfim, não significa que a arma é ruim, viu pessoal? Eu já tinha até feito um vídeo sobre a TS-9, eu gostei dela, eu achei o custo-benefício dela bacana, por isso que ela ficou em terceiro lugar. Porém, como eu expliquei no vídeo por vários minutos, que eu ainda acho, questão pessoal minha, PT-92, PT-917 e a Imbel, eu acho mais interessante. Eu vi que muitas pessoas não gostam da Imbel e eu entendo o porquê, é uma plataforma de 1911, é uma arma que não vem tão bem acabada às vezes de fábrica, às vezes você tem que mandar para o armeiro, tirar umas quinas, arrumar uma coisa ou outra, eu entendo porque muita gente não gosta, mas vocês tem que prestar atenção no detalhe que a lista, quanto a minha opinião pessoal, e eu vi que algumas pessoas ficam bravas, quanto a minha opinião não bate com a deles, mas é assim galera, eu não vou tentar agradar todo mundo. Mas enfim, eu vi que também muitas pessoas perguntaram quanto a Imbel Xodó MD2, eu vou gravar um vídeo com ela, tem um dos apoiadores aí do canal que está pegando a GT dela, e assim que pegar eu vou fazer um vídeo com ela, eu vou explicar o porquê que ela não entrou na lista, mas é por questão de custo-benefício, viu pessoal, eu acho ela um pouquinho carinho, muito pesada, ela pesa o mesmo tanto da PT-92, e é uma pistola bem pequena, eu vou explicar isso no vídeo, senão aqui vai ficar gigante, mas enfim, a TH9 eu não coloquei na lista também, porque ela é uma pistola muito específica para um público muito específico, o cara que quer dupla ação, que é o cão exposto ali, sistema ação simples e dupla, o cara que quer uma pistola grande, e o cara quer uma pistola leve. Então a pessoa que vai se dar muito bem com a TH9, ela tem que buscar esses três fatores, geralmente a pessoa que quer uma pistola leve, ela quer também uma pistola compacta, pequena, então a TH9 ela já não é tão interessante, a pessoa que quer uma pistola leve também, às vezes ela quer para porte velado e quer um sistema Strike Fire, no que seria a TH9 um pouco mais interessante, ou a G2C, ou o cara que quer dupla ação, que é ali o cão exposto, geralmente prefere pistolas mais pesadas, como o APT92, beleza? Então é isso que eu queria explicar aqui para vocês, de que muita gente com magoada, gente que me acompanha há muito tempo aí no canal, ficou bravo comigo, calma galera, não é assim não. E eu até lembrei de um episódio aqui do dia 9 do sete, teve gente que saiu me xingando em vídeos meus, aí chegou lá no 9 do sete, ô coach, desculpa cara, eu não queria te xingar. Galera, eu não tomo raiva, viu? Eu não fico guardando as coisas negativas, por mais que chateia algumas coisas que a gente faz de bom coração, a gente tenta levar algo assim, bem sincero para vocês, e às vezes a gente leva umas patadas até maldosas, né? Sem necessidade, mas eu não guardo rancor nem de ninguém, viu pessoal? Pode ficar tranquilo, a gente um dia topar aí, vai ser bem bacana, a gente vai atirar, você vai experimentar a minha embelzinha, você vai ver, tanto que em 1911 pode chegar a um nível bom, né? E eu entendo também, como tem pessoas que gostam de duplação, tem pessoas que amam o TS-9, é uma pistola boa, eu entendo porque vocês gostam tanto, então eu não estou aqui para falar mal de nada, nem de ninguém, viu pessoal? Só trazer esses esclarecimentos, e muito obrigado por ter assistido aí o vídeo, né? Agradeço bastante, até quem deu dislike, eu agradeço por ter assistido, e me desculpa se eu não consegui te agradar, infelizmente eram minhas considerações ali, eram minhas opiniões. Um abraço, até o próximo vídeo, hein? Ah, o próximo eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um espingarda barata, muito divertida, muito eficiente, beleza? Abraço!